E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Desculpa a demora de novo Não tenho explicação pra ter demorado Foi acho que dois dias sem vídeo Mas tô aqui com esse daqui Que... Na edição eu deixo o nome do inscrito É que eu tô sem meu celular pra dar uma olhada Mas também é mais um carro dos inscritos Tô esquecendo de falar Desculpa, faz tempo que eu não gravo E hoje eu tô aqui pra fazer Um carro que eu não sei o nome Mas é do Velas Furiosos 6 É o que o Paul Walker usa É um carro quadradinho, pequenininho, azul Eu... Se eu achar o nome eu vou colocar no título Se não vou colocar carro azul do Paul Walker E não tem o mesmo carro Só que tem um que é parecido Que é esse daí E eu vou usar ele Vamos começar aqui pelos para-choques E deixa eu ver como é o do filme, né Não, um para-choque simples É, esse aqui mesmo Arofole Tem? Não, não tem O para-choque traseiro Ah, só tira Mas tem também A roda É uma roda que eu achei meio feia Mas Galera, eu já olhei todas as rodas E não achei Uma que seja muito parecida Então eu vou usar essa daqui Que é a que chega mais perto A roda é pequena Então eu nem vou mexer Motor, como eu tô fazendo já Ele... Já tô nadando antes do vídeo Pra não perder tempo, né Agora é a pintura É um carro simples, mas Legalzinho até Vamos lá Vamos começar pintando um carro de azul Vou procurar Tonalidade mais parecida Ele não é muito metálico Eu acho que esse aqui Tá bom Esse aqui O capô é preto O retrovisor nem dá pra ver Esse aqui não dá pra mexer no retrovisor E a roda é amarela O vidro eu vou pintar de pretão Acho que nem é no filme Mas Eu acho que Fica bem bonito Vou começar pelo lado esquerdo Dá pra mim ter uma noção mais Mais melhor Não, né Uma Noção Melhor Ah, sei lá Vocês entenderam, né Eu acho E aí Eu acho que Olha, eu não sabia que tinha essa adesiva Eu acho que vou começar a usar Beleza, tá bem de acordo Aí tem um negocinho Aqui atrás Nunca entendi bem a pintura desse carro, né? Mas nem tudo a gente entende O que mais? Agora o capô Agora o capô Agora o capô Que da hora Tão de marca Tem mais nada Tá aí, senhor? É um carro simples Mas por isso mesmo Ele é simples, então Acho que fica fácil de fazer ele igual Dá aquele 360 clássico Tirar uma foto assim, ó Mostrando tudo do carro Então é isso, galera Não esqueçam de deixar o seu like O seu comentário Como eu já disse num vídeo Se quiserem que eu traga corridas no Forza Ou no GRID Eu esqueci de falar Eu tenho GRID 2 No GRID Forza Horizon No Midnight Club Se vocês quiserem que eu traga corridas Vocês falem Ou Eu trago corridas junto com os vídeos de tunagem Por exemplo Acabei de estar nesse carro Eu trago uma corrida Usando ele Então deixem nos comentários Que é muito importante Então é isso, galera Falou Obrigado